Olá pessoal, sou a Victoria Lais, graduanda de Ciências Biológicas e aluna de Iniciação Científica CNPq. Tenho como orientador o professor doutor Silvio Gomes. Sou da Universidade Federal do Maranhão e do Laboratório de Estudos Epidemiológicos, o lema. O título do nosso projeto é o impacto da Covid-19 em quilombos de Itapeco do Mirim. O SARS-CoV-2 apresenta semelhança com infecções causadas por SARS-CoV-2 de 2002 e por MES-CoV-2 de 2012, o que leva a crer que ele é um vírus pré-existente. O caso de SARS-CoV-2 teve início na China entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Desde então, o mundo foi fortemente afetado. Para que você tenha uma ideia, o Brasil declarou emergência de saúde pública antes da confirmação do primeiro caso e não tardou para que as desigualdades sociais potencializassem o impacto da pandemia. Grupos que já estavam em vulnerabilidade, como comunidades quilombolas e indígenas, estavam agora em vulnerabilidade extrema. O presente trabalho tem por objetivo geral avaliar o impacto de Covid-19 em quilombos de Itapeco do Mirim, estimando a prevalência de casos de óbitos e avaliando a cobertura vacinal. O estudo se desenvolveu em Itapeco do Mirim, situado no interior do estado do Maranhão, na região nordeste do Brasil. O município possui cerca de 70 quilombos, sendo este o público-alvo. A coleta dos dados foram obtidas em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e as escolas públicas do Maranhão. Todos os dados foram analisados usando o programa estatístico IBM SPSS Estáticos 22, de 2013. Para avaliar as principais variáveis sociodemográficas, foi aplicado o teste não paramétrico de que quadrado de independência. Os resultados obtidos foram expressos por meio de tabelas e gráficos. A tabela 1 informa que houveram 930 casos de óbitos. Destes, 136 foram por Covid-19. O gráfico 1 ilustra essa informação. O gráfico 2 expõe uma prevalência de óbitos no sexo masculino. O gráfico 3 agrega que há um elevado índice de óbitos em quilombos mais vividos, com a faixa etária de 70 a 79 anos. E o gráfico 4 aponta quilombos pardos sendo os mais afetados. O gráfico 6 ilustra que os meses mais chuvosos entre fevereiro e junho foram que tiveram maior incidência de morte por Covid-19. E o gráfico 7, ele acrescenta que essas mortes aconteceram com maior incidência no ano de 2021. É necessário acrescentar que a Secretaria Municipal de Saúde de Itapecuru-Mirim, ela só começou a vacinar em 14 de abril de 2021. Onde é observado uma redução entre os quilombos vacinados conforme as doses. Nesse sentido, é possível concluir que o perfil dos óbitos de quilombos de Itapecuru-Mirim são predominantemente compostos por homens entre 60 ou mais anos, pardos, casados, com baixa escolaridade, trabalhadores da lavoura. E esses óbitos ocorreram com maior frequência em junho de 2021. Essas são as principais referências. Muito obrigada por sua atenção. Obrigada. 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 Obrigada.